Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre como posso saber o que é certo e o que é errado. Vocês se lembram da historinha de Arthur? Arthur estava lá na escolinha dele e tinha um menino chamado Juca. E esse Juca ficava erretando, fazendo gracinhas, mas Arthur não gostava. E aí Arthur foi para casa e quando chegou em casa a mamãe dele percebeu que tinha algo errado. E ela ficou pensando o que poderia fazer para ajudar Arthur. Ela pegou a Bíblia, abriu em Provérbios 2,6 que diz Arthur perguntou Mas mamãe, o que esse versículo tem a ver com o meu problema? A mamãe falou assim Tem tudo a ver o que você quer e precisa é da sabedoria para saber o que fazer, não é verdade? Arthur começou a entender o que a mamãe dele quis dizer Que ele precisava pedir a sabedoria a Deus para saber o que é certo A mamãe dele disse que ele estava certo e que Deus pode nos ajudar a fazer as coisas da maneira certa Aí Arthur foi para seu quarto, leu várias vezes aquele versículo E depois de joelhos falou com Deus que ele ainda não sabia o que fazer Mas ele se sentiu mais calmo e bem melhor Pela manhã, a mamãe dele perguntou Arthur, o que será que Juca mais gosta? Aí ele respondeu Ah mãe, ele gosta mais de comer bombons Aí a mãe dele falou Ah, então vamos levar bombons para ele A mamãe disse a Arthur Faça isso meu filho A Bíblia diz que nós devemos pagar o mal com o bem Então, quando foi na hora do recreio Arthur pegou a mão e estendeu assim perto de Juca E disse Eu trouxe para você Juca ficou sem entender nada, de boca aberta Juca pegou os bombons Deu aquele sorrisinho sem graça E não fez mais nada para Arthur naquela manhã O problema ainda não estava resolvido Mas Deus fez que Arthur agisse assim Com sabedoria Ele fez o que é certo, né? Quem sabe um dia Juca aceite Jesus como o Senhor e Salvador E a historinha que vamos ouvir agora Fala de um homem que precisou da sabedoria de Deus Para decidir o que fazer Salomão era filho do rei Davi E Deus escolheu para ser rei no lugar de seu pai Depois que Davi morreu Salomão se tornou o rei do seu povo E ele queria agradar a Deus Ele queria agradar a Deus assim como seu pai fazia Certa noite, Deus falou com ele em um sonho Sabe o que Deus lhe disse? O que você quer que eu lhe dê? Deus falou para Salomão que ele podia fazer um pedido Já pensou se isso acontecesse com você? O que você pediria? O que será que Salomão pediu? Ele pediu que Deus lhe desse sabedoria E isso é inteligência para governar Porque queria ser um bom rei para todo o seu povo E ele precisava de sabedoria para entender a diferença Entre o bem e o mal E escolher o que era certo Afim de agradar a Deus E você? Sabe a diferença entre o certo e o errado? Se não sabe Faça como Salomão Peça a sabedoria de Deus E ele o ajudará a entender o que é certo Nós não somos reis Mas sempre precisamos decidir o que fazer Não é verdade? Precisamos decidir se vamos ficar de mal com os nossos amigos Ou ajudar as pessoas e ficar de bem O que você acha que agrada a Deus? Bom, na Bíblia diz que nós devemos ajudar todas as pessoas Não importa Ajudar todas as pessoas E devemos pedir a sabedoria de Deus Para fazer as coisas certas E ele ficar contente Então, vamos pedir essa sabedoria? Senhor Jesus Nós queremos te pedir essa sabedoria Assim como Salomão pediu ao Senhor Para fazer o que é certo Quero te agradecer por cada criança que está aqui E deseja essa sabedoria Em nome de Jesus Amém E para a gente terminar Eu quero que vocês peguem os lápis de cores Um papel Ou um caderno E aí, nesse papel Vocês vão desenhar atitudes corretas Coisas que nós devemos fazer de bom Na escola Na igreja Em casa E aí, depois eu quero ver o desenho de vocês, tá bom? Bom, crianças Espero que vocês tenham aprendido Sobre esta aulinha E depois vocês me contem o que vocês acharam, tá bom? Um super beijão para vocês E até a próxima Tchau!